Você gostou do pudim? Muito sério, tá? Não? Por que não? Porque só na casa do tio Rony. Você só gosta do dele? Do meu? O nosso não ficou bom, não? Só do tio Rony. Esse não ficou bom, não? Não, só na casa do tio Rony que eu gosto.